Confira agora a programação de eventos da cidade do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Amanhã, quinta-feira, haverá encontros sobre o projeto Elas no Empreendedorismo. É na sala Oscar Pedroso Horta, às 9 da manhã. Também amanhã tem reunião ordinária da CPI da Enel com a oitiva de convidados. Será no plenário 1º de maio, à 1 da tarde. Em seguida, às 3 da tarde, haverá reunião ordinária da Comissão de Estudos sobre a privatização da Sabesp. Também no plenário 1º de maio, aqui na Câmara. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. E de Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.